Oi pessoal, professor André Gustavo Schaefer da UFFS Campus Erechim, sequência dos vídeos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFFS Campus Erechim, disciplina de computação básica, onde estudamos então algoritmos. Lembrando então que esse vídeo faz parte de uma playlist que contempla esse curso, o link dessa playlist vai estar aparecendo aqui em cima nesse momento, para que caso alguém esteja assistindo esse vídeo fora da sequência e tenha interesse em algum conhecimento, em algum pré-requisito para compreender o estudo das matrizes, aconselho que assista a playlist toda e aos seus vídeos, enfim, para que possa compreender um pouquinho melhor. A gente nessa sequência vai então fazer a implementação de algoritmos com matrizes, que é o conteúdo que nós estamos estudando nesse momento, e faremos alguns exercícios da lista. Eu fiz algum destaque aqui em função de alguns exercícios mais simples para começar a implementação, para que vocês possam compreender e também exercícios que talvez não tenham sido contemplados no vídeo anterior ou nos vídeos anteriores, no sentido de que, uma vez que a gente não implementa o exercício, é possível que quem esteja assistindo a esse vídeo consiga fazer a implementação com base nos vídeos e nas implementações anteriores. Então eu selecionei o exercício número 1 para a gente implementar o número 2, também o número 4, e depois o número 9 e o número 11, certo? E é isso que a gente vai estar fazendo então nesse vídeo. Provavelmente a gente vai conseguir talvez fazer todas essas implementações em dois vídeos, tá? Mas vamos começar. O conteúdo introdutório foi visto no vídeo anterior, então a gente pode simplesmente partir para a implementação. O exercício número 1, então solicita a criação de um algoritmo, no nosso caso então já estamos fazendo a implementação direta do programa, que leia valores reais, flote no nosso caso, para dentro de uma matriz 3x4 e mostre quantos negativos foram lidos. Basicamente é uma contabilização, porque é um exercício de adaptação, de transição, por isso que ele é bem simples, então é apenas um contador de números negativos, então é isso que a gente vai fazer. Então nós temos aqui uma matriz 3x4, certo? 3 linhas e 4 colunas, vou usar o mesmo modelo que usamos no vídeo anterior, então eu tenho uma outra abinha aqui embaixo para a gente fazer um teste de mesa, uma compreensão, é bastante importante fazer isso daqui. No caso aqui trata-se de uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, portanto eu vou tirar fora essas duas linhas aqui e 4 colunas, então a gente pode remover então aqui essa última coluna. Então a gente vai ficar com, só agora vamos alterar aqui porque não é uma matriz mais quadrática, então a gente não tem uma diagonal principal, vamos colocar um fundo todo da mesma cor, qualquer cor aqui, que está bom já. Então nós temos aqui o nosso indexador i, a gente vai implementar com um izinho minúsculo lá no programa, podia ser maiúsculo também, não tem, seguindo o padrão matemático de indexadores i, j, i, j, k, enfim, e o indexador i para as linhas e o indexador j para as colunas. Nós sempre vamos ter dois laços de repetição, portanto, não sempre, até tem um exercício depois que a demanda que ele tem pode ser resolvida com apenas um laço de repetição, ele vai solicitar uma contabilização apenas na última coluna da tabela, da matriz. Então a gente percorre somente as linhas na mesma coluna, cada linha da mesma coluna. Então não sempre, dependendo do caso, mas não sempre a gente vai precisar percorrer todas as linhas e todas as colunas da matriz. De modo geral, sim. Mostre quantos negativos foram lidos. Então a gente ainda vai fazer a leitura, vamos nos informar quaisquer valores aqui. Nossa matriz vai estar zerada. A gente sabe que, como já foi falado, por padrão, aqui no Arduino, pelo menos quando a gente declara uma matriz, um tipo de dado pré-definido para o usuário ou um tipo de dado primitivo, são esses dados, essas variáveis, elas são zeradas por padrão, recebem valor zero. Então nós vamos ler valores aqui para dentro da matriz, quaisquer que sejam. Serão valores float, portanto a gente pode informar, na verdade, números fracionários aqui. Só que fica mais fácil informar os valores inteiros, né? E eventualmente vai ter aí valores negativos também, né? Menos 3.2 aqui, sei lá, menos 23, 5, 6 e 7. Pronto. Então o desafio é muito simples, tá? Nesse caso, caso fossem informados esses valores aqui, nosso algoritmo deveria dizer que foram informados 3 valores negativos. Ponto. Não tem muito o que validar e tudo mais. Funcionar aqui na primeira verificação é porque está funcionando para as outras também, tá? Vamos implementar então. Vamos voltar aqui então para o nosso simulador, TinkerCard. Eu já vou solicitar então o código. E então nós vamos ter... Nosso template. Só vamos verificar então se é uma matriz 3 por 4, né? E a gente já pode fazer então a declaração de algumas coisas que a gente já sabe que vai precisar. Vou tentar ampliar a tela aqui. Ou seja, variáveis inteiras que serão os meus indexadores IJ. Já me ocorre, né? Qualquer coisa a gente declara depois. E como a matriz foi informada que seria uma matriz de valores reais, float, né? Então a gente declara ela como float. Vamos chamar ela de M, tá? Matriz M. E aqui eu vou dizer as dimensões que ela vai ter. Três linhas e quatro colunas. Certo? É uma segunda dimensão. Se fosse só M de 3, nós teremos um vetor M de 3 posições. Tá bom? Então, claro, nós vamos ter interação com a serial, né? Vamos... Vamos... Serio.begin9600. Fazer a inicialização da porta serial, a porta com, onde o Arduino estaria conectado. Se fosse físico, né? No simulador precisa também. E... Já podemos então partir aqui. Agora vamos ver se a gente vai fazer a leitura inúmeras vezes. Não, vamos fazer a leitura apenas uma vez, tá? O que interessa é só a lógica, né? O código algorítmico da manipulação dos dados da matriz. Vamos colocar então na seção setup, que daí ele executa apenas uma vez. Vamos fazer a leitura dos valores. E pra isso, então, a gente já... Pra popular os valores, né? Dentro da matriz, a gente já percorre ela inteira, então. For i recebe zero. Quanto i? Menor que três. Porque são três linhas. E mais, mais. Sempre lembrando, eu lembrei disso também quando eu falei... É só o serial begin 9600. Mas... Quem tá vendo esse vídeo aqui, eu sei que o YouTube, né? Ele muitas vezes coloca um vídeo que... Ele não sabe... Vamos dizer assim... Contextualizar o determinado vídeo, né? É claro que ele mostra, de repente, ali... De alguma forma, que ele faz parte de uma playlist, mas... Nos vídeos anteriores, todos os comandos que são passados rapidamente nesse vídeo, são... São falados, né? São falados sobre eles bem... De forma detalhada, bem mais explicada. Então, aqui eu vou falar... Eu apenas... Passo, apenas digito, né? O laço for. Se alguém precisa de... Se alguém precisa de... Uma informação mais detalhada de como os laços for funcionam, né? Ou os laços de repetição, de modo geral, precisaria assistir os vídeos... Aos vídeos anteriores, no caso aqui, quando ele começa a estudar a repetição, né? Algoritmos com repetição, né? E esses comandos aqui também seria o .beginho, nos primeiros vídeos lá dos algoritmos sequenciais, Onde a gente já viu informações na tela, também tudo é falado com o maior detalhe, tá legal? Então, aqui nós vamos ter laços alinhados, né? Eu poderia ter isso daqui, ó... Os delimitadores de início e fim, como eu sugiro sempre que seja feito, tá? Mas a gente sabe que se nós temos apenas uma instrução para ser repetida depois do laço for, Eu não preciso dos delimitadores de início e fim. E seria o caso, tá? Porque a nossa única instrução que teríamos depois desse laço for seria outro laço for, E aí sim, ele teria delimitadores de início e fim. Então nós temos... né? Então a gente poderia deixar dessa maneira. No entanto, por uma questão mais facilmente compreensível, pelo menos na minha opinião, Eu gosto de ensinar e fazer desse jeito, ó. Então o meu laço for i, que vai gerenciar as linhas, inicia aqui e termina aqui. E o meu laço for j, que vai gerenciar as colunas, né? Fazer o indexador variar nas colunas, inicia aqui e termina ali embaixo. Então, vamos terminar ele aqui. For j recebe zero, então, enquanto j é menor que 4, j mais mais. Incrementa o j também. Aqui nós fazemos o que a gente tem que fazer. Nesse primeiro passo, né? Vamos colocar um comentário aqui, ó. Leitura de valores para a matriz, M. Então a gente inicia a leitura dos valores, né? Seria... vamos dar uma mensagenzinha, né? Seria o ponto... Println... Informe os... Então aqui vão ser 12 valores, né? 12 valores da matriz. Aí essa mensagem aqui, como ela não precisa ficar aparecendo 12 vezes, e sim uma só, a gente coloca fora do laço, né? E aí nós temos, então... While not serial.available Tranca o processamento, certo? E agora sim, então, a matriz de índice IJ Matriz de índice IJ Vai receber Serial.ParseFloat Legal, isso faz então com que O I e o J mudem seus valores, né? Conforme vimos no vídeo anterior, bem detalhadamente como funciona essa leitura De modo que Ele consiga atribuir aos locais corretos da matriz Os valores que estão sendo informados Certo? Vamos adiante então aqui, deixa eu ver Ah sim, quantos negativos foram lidos Então aqui eu posso fazer A própria verificação dos números negativos informados dentro desse bloco Eu poderia colocar logo depois da leitura a verificação e a contabilização dos números negativos, tá? Para fins didáticos eu gosto de separar Eu faço a leitura nesse processamento, vamos dizer assim E aqui eu faço a verificação de quantidade de valores negativos Tá bom? Então eu não tenho aqui nenhuma... A gente podia colocar até uma mensagem aqui, ó Contabilizando negativos É claro que isso vai ser feito instantaneamente, né? Muito rápido que ele vai conseguir realizar isso daí E obviamente eu vou percorrer a matriz inteira de novo Por isso eu preservo esse laço for Agora falta verificar Se Para cada um... Para cada uma das posições da matriz, né? Matriz de índice ij For menor que zero O que eu tenho que fazer? Incrementar A minha variávelzinha Vou chamar ela de neg, né? Negativos Certo? A minha variávelzinha que foi declarada Portanto ela já assumiu o valor zero Não teria problema, como eu sempre digo para vocês, né? Que a gente explicitasse Que essa variável Antes da sua contabilização Do seu uso, do seu processamento Tenha realmente o valor igual a zero Para que A gente tenha essa garantia Vamos dizer assim, tá? Não é que o compilador Ele vai esquecer de zerar a variável Mas Num programa maior Em que nós temos usos distintos Para diferentes variáveis Ou Reutilização dessas variáveis Essa é uma prática bastante interessante, tá? De reinicialização Ou inicialização das variáveis E aqui ao final, então Eu Mostro Essa informação Total De negativos Exibindo, portanto O conteúdo Agora Da variável Neg Tá legal? Então é um contabilizador, né? É uma variável do tipo inteiro Legal Acho que não teve nenhum Não vai dar nenhum problema Vamos entrar Com os mesmos valores Com os mesmos valores Que Estão aqui, ó Ele vai Ele vai popular a matriz Nessa ordem, né? Como o nosso For i É o laço mais externo Eu vou ter O meu j Variando de 0 a 3 Para o i igual a 0 Depois o meu j Variando de 0 a 3 Para o i igual a 1 E por fim O meu j Variando De 0 a 3 Para o i igual a 2 Isso faz com que os valores Serão inseridos Nessa ordem Aqui, ó Né? E não Nessa ordem aqui Não haveria problema nenhum Para nós também, né? Só depende Talvez Da necessidade Do que vai ser feito Com a matriz Enfim Fazer em uma ordem A inserção dos valores Da matriz Ou em outra ordem, né? Então vou colocar 4, 5, 3, 2 4 5 3 2 5 5, 7 2, 8 5, 7 2, 8 Menos 7, 9 Menos 3, 2 Menos 7, 9 Menos 3, 2 Menos 23 5, 6, 7 Menos 23 5, 6 5, 6 5, 6 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 Só que ele Deu algum problema Ele não mostrou Os valores 5, 6, 7 Matriz 3 por 4 Será que ele está M3 por 4 Agora vamos ter que ver O E-Notes Seria o Available Ele trancou Alguma coisa Vamos verificar o que aconteceu Porque ele nem chegou A mostrar Essa informação Aqui na tela Vamos fazer uma coisa Vamos fazer um debug Para a gente verificar Que eu saiba Eu informei Matriz 3 por 4 Então estão aqui Todos os valores Vamos só verificar O seguinte Para a gente ter certeza Não seria necessário Fazer Mas me ocorre Só para a gente Verificar Então Que Que o valor Foi Lido Que ele foi Contabilizado Como não tinha Informação Ali nenhuma Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Vamos colocar Uma variável Que conta os valores Lidos Vamos chamar ela De Cont Então vamos colocar Assim agora Informe os dois Valores Da matriz Só que essa variável Aqui Vamos inicializar Ela com 1 Porque o primeiro Valor São 12 valores E aí vamos dizer assim Serial.println Informe O Valor Vamos deixar um espaço Vamos fechar aqui E aí na mesma linha Logo ao lado Vamos colocar O conteúdo Opa O conteúdo Vamos exibir O conteúdo Da variável Contador Porque daí a gente Vai saber Que esse é o primeiro Valor Esse é o segundo O valor 1 O valor 2 O valor 3 Então aqui Eu exibo A variável Cont Certo? A única coisa É que como isso aqui Vai se repetir A gente vai ter A gente vai ter que colocar Isso dentro Do laço Sabe por que? Não sei se eu fui claro Quando eu sugeri Essa colocação Desse comando Aqui Mas Nós temos um problema Porque o simulador A placa Arduino Também era um pouco assim Se tu digitasse os comandos Muito rápidos Muitas vezes A leitura da porta Da porta com Da porta serial Ela Ela era feita De modo mais lento Do que a informação Que tu colocava Pelo teclado Pelo monitor serial Certo? Então às vezes Tu tinha que esperar Um retorno Se tu estivesse olhando Para a plaquinha Tem um ledzinho Que pisca Quando ele recebe Uma informação Via porta serial RXTX e tal E aí tu consegue ver Que ela recebeu Vamos dizer E aqui nesse simulador A gente não consegue Mas quando a gente Receber esse retorno aqui Quando ele está pedindo O próximo valor Nesse caso Nós vamos saber Que pelo menos Ele já guardou Essa informação Dentro Dentro da matriz Vamos iniciar A simulação de novo Então Deixa eu pegar Eu vou apagar Tudo que tem aqui Parar a simulação E iniciar de novo Então é isso que eu queria fazer Informe os 12 valores Da matriz Nesse momento Então informe O valor 1 Só vamos seguir Então isso aqui 4, 5, 3, 2 Então 4 Eu acho que eu estava Inserindo um pouquinho Mais rápido Vê como ele demorou Um pouquinho mais Para mostrar Essa segunda Informação do valor 4, 5 Então provavelmente Alguns Alguns dos valores Que eu inseri antes Ele não conseguiu capturar E ele Ele estava esperando Eu entrar com os valores Porque ele achou Que eu não tinha enviado ainda Bem aquilo que eu falei A leitura da porta serial Ela não é tão rápida O simulador Poderia fazer isso Mais rápido Eu não sei Por que ele não faz Então 4, 5, 3, 2 3 2 5, 7 2, 8 2, 8 Menos 7, 9 Menos 3, 2 Menos 7, 9 Menos 3, 2 Menos 23, 5, 6, 7 Menos 23 5 6 E 7 Agora A gente tem certeza Que entrou com todos Bem certinho Contabilizando negativos Percorreu já toda a matriz De novo De início ao fim Total de negativos 3 Certo? Então está aí Essa aí é a implementação Desse exercício Que contabiliza Números negativos Certamente ele vai funcionar Para outros valores Também Vamos adiante Número 2 Criar um algoritmo Que lê uma matriz 5 por 3 agora De reais De novo Float E calcule Em quantas linhas O valor da última coluna É igual a zero Vamos ver como é que a gente Pode implementar isso daqui Sempre lembrando Que a implementação A solução Desses algoritmos Eu já fiz a conversão Para De muitos deles Para Português estruturado Quando estudávamos Com a linguagem pascal Eu não deixei implementado Em linguagem pascal Também Mas agora a gente Passou a utilizar O arduino Então Não estamos mais Utilizando O pascal Mas eu deixei Implementado Pelo menos a maioria Deles até agora Já consegui implementar Em silab E em alguns Uma vez Mas o algoritmo Não possui Uma solução Única E sim Diferentes Soluções Umas melhores Outras Menos Menos melhores Outras menos boas Mas são várias Soluções possíveis Então aqui Uma matriz 5 por 3 E em quantas linhas O valor da última coluna É igual a zero Só da última coluna Nesse caso Aquele que eu estava Fazendo referência antes Vamos desenhar Uma matriz 5 por 3 Então nós temos Cinco linhas Nós vamos ter A linha 3 E a linha 4 E Três colunas apenas Vamos tirar fora Mais uma Certo? Vamos colocar Alguns valores Aqui Já temos valores Na verdade Então são valores Reais Que é o Enquanto desenho O valor da última coluna É igual a zero A única coisa Que ele precisa saber A gente podia até Deixar esses três valores Aqui também Informados Só vou fazer Uma coisa diferente A partir de agora Eu vou informar No código Os valores Da matriz E a gente vai Alterar direto No código Para a gente Não perder muito tempo Informando os valores Que vocês acabaram de ver Que é lento Para fazer isso Vamos colocar assim Vamos colocar Valores Inteiros Vai ficar mais fácil Da gente digitar 4, 5, 3, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 8, 9 E aqui 1, 1, 1 Só que aí Ele está perguntando O seguinte Em quantas linhas O valor da última coluna É igual a zero Vamos colocar aqui 1, 2 Em 3 linhas Certo? Então Nesse caso Se os valores Informados Fossem esses Que a gente vai usar Esses aqui Como exemplo Obviamente O algoritmo Essa altura Do campeonato Todo mundo já Entendeu Que ele é genérico Ele funciona Para quaisquer valores Que forem inseridos Mas para Esses valores Inseridos Nós vamos dizer Então Mesmo que Tivéssemos Zeros Em outros locais A pergunta é Em quantas linhas O valor da última coluna É igual a zero Então A resposta Se os dados Ferem esses Aqui Que estão Agora na tela Seria 3 Porque são Em somente 3 linhas Que o valor Da última coluna É igual a zero Tá legal? É isso que vai ter que dar Então Vamos para lá Vamos para a implementação Bom Primeira coisa Então a matriz É 5 por 3 Já vamos declarar ela Vamos chamar de M também Ela é 5 por 3 Eu não preciso mais Dessa estrutura De contabilização Eu já vou mostrar Para vocês Por que Meu indexador IJ O que eu vou fazer Para facilitar Eu vou manter Uma estrutura De repetição E eu não vou fazer A leitura Só para facilitar Para fazer mais rápido A leitura Dos valores da matriz Nós vamos fazer assim Nós vamos fazer Uma atribuição direta Vai ficar mais rápido Nós vamos dizer Que a matriz De índice 0, 0 Ou seja Linha 0 E coluna 0 Recebe O que? Esse valor aqui 4 Eu gosto Eu gosto de colocar Uma do lado Da outra também Porque se der um erro Eu não preciso entrar Com todos os valores De novo Os valores já vão estar Dentro da própria matriz Que foi declarada Linha 0 Coluna 1 É 5 E linha 0 Coluna 2 É 0 Mesma coisa Para A linha 1 2 3 E 4 Então agora Nós temos aqui Tentar substituir O insert Não Não funciona Linha 1 Eu gosto de fazer Tudo em sequência Assim Linha 1 Linha 1 Linha 1 2 2 2 3 3 3 E 4 4 4 Pronto Agora os valores Então 4, 5, 0 Já foram colocados 0, 7, 0 Depois vai 1, 0, 3 1, 0, 3 Aqui vocês já devem ter percebido Que faríamos bem mais rápido Se colocássemos Os valores nas colunas Primeiro Como agora 5 e 1 Depois é 8 e 0 E 0 e 1 Na verdade Isso fica Só vamos ver se está certo 4, 0, 1, 5, 1 4, 0, 1, 5, 1 5, 7, 0, 8, 0 5, 7, 0, 8, 0 0, 0, 3, 0, 1 Está bem certinho Quando vai se trabalhar Com matrizes Com certeza Essa forma Para o desenvolvimento Do programa Ele é muito melhor Porque se você tem Uma matriz 200 por 200 Não vai ficar informando Aquela quantidade imensa De valores Que A cada execução do programa Obviamente Então você fixa isso Ou carrega isso De um arquivo texto Lê de um banco de dados Qualquer coisa Mas de modo que Essa carga Que a população Dos valores Da matriz Seja feita instantaneamente Para não se ficar Perdendo muito tempo Até que o programa Esteja funcionando bem Depois sim Pode ser feita A leitura Enfim Então Logo depois que eu tenho A leitura Vamos dizer assim No nosso caso A atribuição dos valores Para a matriz A gente tem então O processamento E o processamento Nada mais era Que percorrer Essa matriz Verificando a coluna A última coluna Então Existem diferentes formas De se fazer isso Eu gosto sempre De explicar A forma mais fácil De entender E geralmente Ela não é a mais elegante No sentido De ser a mais rápida Ou de ser a mais inteligente A que economiza Mais memória Mas Vamos ver O que a gente consegue Tirar daqui Eu vou percorrer Minha matriz Que agora é 5 por 3 Portanto 5 linhas E 3 colunas Não tenho mais informação De valor Que nem eu tinha antes Não entra mais valor Então aqui eu já tenho O processamento Aqui já é a verificação Ali em cima O que nós vamos ter que fazer Nós vamos ter que contabilizar Opa Nós vamos ter que contabilizar Os valores Zero Então a gente precisa De um contador Já vamos declarar ele aqui Conte Zero Poderia ser Um dos padrões Um dos padrões De nomenclatura De variáveis Mais usados Que tem É esse formato Camel Camel Format Ou seja Ele inicia Ele inicia com Uma letrinha minúscula E a segunda palavra Terceira palavra Quarta palavrinha Que compõe o nome da variável Para qualificar ela Para a gente entender O que ela está guardando Inicia com letra maiúscula Eu já É uma questão de padronização Que São diferentes padrões Que são seguidos Eu gosto nesses casos De colocar a primeira letra Também Em maiúsculo Quando tem Mais de uma palavra Mas É uma questão de preferência Certo? Então a nossa variável Que vai contar Contabilizar os zeros Eu chamei de Conte zero Com letra maiúscula Então E aqui eu vou ter O meu processamento Então olha o teste Que eu vou fazer C A matriz De índice I Vírgula Agora vamos olhar Só para a segunda coluna A segunda coluna Na segunda Desculpa Na terceira coluna Na terceira coluna O j não é igual a 2 Então Eu não preciso Né? Eu não preciso Desculpa Vamos fazer Vamos fazer primeiro De outra forma Vamos fazer Essa forma aqui Que é menos elegante Vamos dizer assim Vamos percorrer Vamos percorrer a matriz toda Ok E aí nós vamos fazer o seguinte Ó É Se Veja bem O j Que eu estava falando Se o j for igual a 2 Significa que Naquele momento Do processamento Eu estou analisando Uma Das linhas Da coluna 2 Quando o j For igual a 2 Não é verdade? Então Se o j For igual a 2 Eu vou fazer algo Tá? Esse algo Nada mais é do que Verificar o conteúdo Dessa célula Né? E agora Eu posso fazer assim Ó Então Se A matriz De índice j For igual a 0 Significa que Eu encontrei Um valor igual a 0 Na posição 2 Da minha matriz Nesse caso Conte 0 Conte 0 ou 0 Conte 0 É incrementado Conte 0 mais mais Ok? Já funciona Tá? Vamos verificar Depois a gente faz Algumas alterações Que eu quero propor Que são Mais interessantes Então aqui Fechou o if Fechou o for também Agora basta eu Exibir Né? O resultado Então Seria o ponto Print Ln Total De zeros Na coluna 2 Da matriz Conte 0 Legal Já vamos ver se funciona Principalmente porque Não precisa Ficar inserindo Os valores agora Incompatible types In a segment Of int To float 3 Vamos ver onde é que ele deu Erro 10 10 Tem algum problema Aqui em cima Não seria possível Que ele estaria Exigindo Que a matriz Ser do tipo Float Será que ele está Exigindo Que eu coloque Os números Em formato Com uma casa Em formato Com ponto decimal Eu nunca Nunca tinha visto Isso Pelo menos No arduino Também não me recordo Que fosse necessário Não Deve ser outra coisa Vamos ver A gente já viu Um pequeno bug Nas nossas implementações Aqui no Tinkercad Com a função SQRT Quando ela extraia A esquadrada Mas de modo geral Tudo funciona muito bem Vamos ver Não é Vamos ver Alguma outra coisa Linha 10 Coluna 10 Linha 10 Ah não Espera aí Eu não olhei direito Pelo menos Ele está reclamando Na linha 10 Vamos ver se tem alguma coisa Errada Então Vamos ver uma coisa Primeiro Olha Realmente Eu vou ter que dar Uma investigada Vou dar uma pausada No vídeo de novo E já volto Com o resultado Vamos ver O que está causando Essa mensagem de erro Voltando então Pessoal Eu já descobri Não demorei nem 5 segundos Depois que eu pausei o vídeo Eu sempre defendi muito isso E talvez tenha falado Sobre isso em vídeos anteriores Muito Mas muito Assim da resistência Que as pessoas têm A perder programação É porque elas esbarram Nos problemas sintáticos Da linguagem E nesse sentido A gente precisa ser Um pouco perseverante Resiliente também Porque Isso é bastante frustrante Então Sabendo que O rigor sintático Vai ser Um empecilho Vai ser uma dificuldade A gente Se prepara um pouco melhor Para ser um pouco mais tolerante Nesse caso aqui Veja bem Eu já identifiquei de cara Não me recordo Se especificamente Em alguma linguagem De programação A separação Entre linhas e colunas Ela é feita Dessa forma aqui Matriz de índice Programas utilizando matrizes Mas a gente sempre vai esquecer Veja bem Primeiro lugar Não fazia sentido Esse negócio aqui Mas eu fiz o teste Mesmo assim Afinal de contas Suporta Uma matriz Que suporte valores float Vai suportar valores inteiros Também Ele é bem mais amplo Do que o conjunto Dos números inteiros A questão aqui É a seguinte Sintaticamente A atribuição é feita assim Matriz de índice Zero Zero Então não tem essa vírgula Entre os dois Vamos tirar Todas as vírgulas Primeiro para a gente fazer A substituição mais rápido E aí depois A gente simplesmente Faz um ctrl v Porque eu já copiei Então Ela vai ter que ficar assim Matriz de índice Zero Matriz de índice Zero Zero Matriz de índice Um Zero E assim por diante Cada um deles Separados por Colchetes Cada indexador Cada posição De linha e coluna Separada por colchete Tá bom? Querem ver que agora Vai dar certo Isso aí Já deu certo Então vamos ver Contabilizando Essa aqui é da execução de antes Total de zeros Na coluna 2 da matriz Zero Deu alguma coisa errada Tá? Já vamos ver então Só vamos Iniciar Iniciar de novo Total de zeros Na coluna 2 da matriz Valor zero Vamos ver o que tem de errado Na verdade Na coluna 2 da matriz Nós temos Sim Três valores zero Como vimos antes também Esse aqui é o primeiro Esse aqui é o segundo Esse aqui é o terceiro Portanto Deveria ter dado Três Vamos ver o que tem de errado Então Aqui eu estou percorrendo Toda a matriz Então São Cinco Linhas Três colunas E quando eu tiver O valor J Valendo 2 Que ele faz até Que o J Valha 2 Inclusive A minha matriz De índice IJ Se a matriz Se a matriz De índice IJ For igual a zero O meu contador É incrementado Pessoal Não estou pegando Absolutamente Absolutamente Nenhum Problema Nesse algoritmo Por enquanto Tá Cinco linhas Três colunas Se o meu J For igual a 2 Então eu verifico Se o conteúdo Da matriz I,2 É igual a zero Temos o seguinte Aqui Alguém reparou? O mesmo problema De antes Provavelmente O que estava acontecendo Aqui Provavelmente Ele estava fazendo Alguma referência Ele estava verificando Corretamente Se o J For igual a 2 Ele entrava Nesse processamento Não precisamos Nem colocar Algum debug Aqui Alguma coisa Alguma informação Mas ele estava Convertendo Como I e J São valores E a matriz A gente na verdade Na implementação Tecnicamente falando Ela é um Ponteiro Para endereço De memória Ele estava Convertendo Esse número I,J Provavelmente Para Algum Endereço De memória E esse endereço De memória Não estava sendo Igual a 0 Portanto Ele não encontrou Valores iguais a 0 Na verdade Aqui Nós temos um erro Que poderíamos classificar Como um erro semântico Porque ele não está Apontando erro Léxico Nem sintático Mas A referência As posições Linha e coluna Da matriz Tinham sido feitas De maneira errada Agora vai ter que funcionar Lá em cima Também A atribuição Funcionou dessa forma Se a matriz De índice I,J For igual a 0 Incrementa O meu contador De 0 Opa Rodou já Sintaticamente Já não temos problema Tá Ó quanto deu agora Então Deu bem certinho Nossos 3 valores Vamos fazer um teste Mais rápido Então Vamos pegar aqui Vamos colocar Mais um Ou menos um Valor 0 Vamos colocar aqui Um valor negativo Menos 3 Então agora Vai ter que dar 2 Vamos verificar Legal Está funcionando Tá 2 Vamos dar uma Melhorada Nessa lógica Veja bem Aqui já funciona Tá Já está funcionando Só que Por que que a gente Precisa percorrer Uma matriz toda Nesse caso Né A gente poderia Simplesmente Percorrer as linhas E olhar somente Para a coluna 2 Eu não preciso Desse laço aqui Ó Se a gente for ver Eu posso fazer o seguinte Ó Agora Eu estou percorrendo Só as linhas Da matriz Só estou variando O valor de I E eu faço o seguinte Ó Se A minha matriz Na linha I Que vai ser Ora 0 Ora 1 Ora 2 Ora 3 Ora 4 Né Coluna 2 For igual a 0 Eu incremento O meu contador Então veja Eu faço apenas 5 verificações Nesse caso Porque eu estou olhando Somente a posição Linha Coluna 2 Para cada uma das linhas Certo? Vocês vão ver que vai funcionar também Vamos mudar o valor Vamos mudar o valor aqui Vamos colocar aqui Então Vamos colocar Esse valor aqui Também 10 Então agora Ele vai ter que dizer Que só tem Um É Dois valores Iguais a 0 Era isso Era isso né Quanto que tinha dado Deixa eu ver Quanto tinha dado Antes Antes tinha dado Dois valores Iguais a 0 Mas nós Tinha Pera aí Deixa eu Deixa eu fazer um teste Aqui de novo Que eu já me esqueci Aqui o meu valor O meu valor Antes Era Não está certo Tinha dois valores Iguais a 0 Então se eu colocar Ah não Lógico Eu não estou modificando Um valor que era igual a 0 Agora sim Agora que me É Eu não estou modificando Um valor que era igual a 0 Vamos colocar Vamos deixar esse valor assim Me confundi Vamos deixar esse valor aqui Como sendo 1 Vamos colocar Esse que era Igual a 0 Também como sendo Sei lá 5 Então agora ele vai ter que dizer Que tem apenas Um valor igual a 0 Eu me confundi Com números negativos Também Ok Vamos rodar aqui de novo Então Com o algoritmo alterado E vai ter que dizer Que só tem Um número Igual a 0 Deu certo já Vamos colocar Os 5 números Iguais a 0 Agora só para Fazer uma última verificação Veja como é bem mais rápido Do que se a gente deixasse Para entrar com os valores Na matriz Tá Espera aí Espera aí Espera aí Que deu Alguma coisa Espera aí Parar simulação Colas 4 Conte 0 Sim Agora é só executar Monitor serial O scroll O scroll Estava Apagar Vamos rodar de novo Iniciar a filmação Opa Tem algum problema Total de 0 Na coluna 2 Na matriz Igual a 1 E agora Qual que é o problema agora Acho que eu estou meio dormindo hoje Já peguei o problema Tá Ó Eu fiz a alteração do algoritmo Falei para vocês Que a gente precisava examinar Somente a coluna 2 Muitos de vocês Tenham certeza Que perceberam Né Ó Só que eu escrevi J Meu J Estava com um valor Qualquer Provavelmente 0 Tá Porque ele foi declarado Lá em cima Né E ele acabou Verificando O que? A coluna 0 Da matriz Ó E de fato Na coluna 0 Que é a primeira coluna Da matriz Eu tinha um valor Igual a 0 Por isso que ele repetiu Essa informação aqui Ó Né No monitor serial Como eu falei Para vocês Nossa Só precisamos olhar A última coluna Da matriz Que é a coluna 2 Né Certo? Isso eu falei Mas esqueci de alterar E agora sim Ó Agora sim Nós estamos olhando Somente a coluna 2 Da matriz E aí sim E aí sim Vai ter que dar 5 valores iguais a 0 Vamos lá Coisas de programação Né Quanto deu? 5 Então já que a gente Cometeu aquele Aquele errinho ali Vamos fazer só Mais um teste Aqui Vamos colocar um valor Que não é igual a 0 E agora vai ter que dar 4 Na última coluna Da matriz Isso aí Tá funcionando Então dessa forma Ele é bem mais Ele é bem mais Também não muda muito Né Mas ele é bem mais Sucinto Né Porque ele ora direto Para a última coluna Foi isso que eu quis dizer No momento anterior Que eu disse para vocês A gente sempre vai ter 2 laços de repetição Para serem atrelados Né Para percorrer A uma Para percorrer uma matriz Porque nós tínhamos Um atrelado A um vetor Porque era de uma dimensão E uma matriz Sempre teria 2 Não necessariamente A gente Dependendo da necessidade A gente pode ter A gente vai Realizar o processamento De dados da matriz Conforme a nossa necessidade Isso aqui otimiza Um pouquinho a performance Tá legal? Acho que tem espaço Para implementar De repente mais um Aqui nesse vídeo Nós temos o 4 Pelo menos proposto Para implementação Que eu estou propondo O 9 e o 11 A gente pode fazer Mais um número 4 também Que solicita o seguinte Criar um algoritmo Que leia valores reais Para dentro de uma matriz 4x4 e leia Em seguida Um valor real qualquer O algoritmo deve mostrar Em qual posição Linha e coluna Da matriz Encontra-se o valor Mais próximo Desse número real Informado Então a ideia aqui é a seguinte Primeiro que nós temos Uma matriz 4x4 Então temos 4 linhas E 4 colunas agora Daí eu tenho Vamos colocar alguns outros valores Aleatórios aqui Vamos colocar um 7 Aqui Menos Alguns números negativos Também não tantos 1 2 0 0 3 3 5 8 9 9 Poderiam esses números De duas casas decimais também Faria mais sentido Faria mais sentido Vamos colocar números De duas casas decimais Também Também Menos 3 40 Aqui 101 Menos 45 22 0 31 90 90 15 Tá legal Fico mais disperso Daí E a ideia é a seguinte Eu vou ler um número real Qualquer E eu preciso dizer o seguinte Se o número Que eu estou lendo Vamos supor que fosse o 17 Eu preciso dizer Qual o número Dessa matriz É o mais próximo De 17 Só isso Eu vou dizer que ele está Que esse número Mais próximo De 17 Está Na linha Tal Coluna Tal Certo Então esse é o desafio Que a gente tem aqui Vamos colocar isso aqui Então De outra cor aqui E algumas gradezinhas Para deixar mais bonito Então vejam Vamos ver Qual seria a resposta Que ele teria que dar Nesse caso aqui Qual será que está Mais próximo De 17 Ora Eu tenho que verificar Eu vou verificar O 21 17 para 21 Dá 4 Né Vou guardar o número 4 Aqui 4 Vamos colocar assim Vamos chamar isso aqui De menor Ou seja A menor distância Que nós temos Né Então Na primeira verificação Do 17 Para o 21 Eu tenho 4 De distância Na verdade E Nesse caso Nesse momento Na primeira verificação Esse foi o menor Que eu encontrei Por enquanto O 21 É o mais próximo Do 17 Por coincidência Ainda vai ser ele Ah não Não O 15 O 15 Vai ganhar Porque o 15 Fica a 2 De distância Do 17 Né Então Nesse momento Aqui É No i Igual a 0 E no j Igual a 0 Que eu encontrei O que está mais perto Certo O que eu vou fazer depois Eu vou pegar E vou Continuar verificando E agora O 5 Para o 17 Qual que é a distância Que tem Né Eu tenho então 12 de distância 12 é menor que 4 Não é Portanto não faço nada 7 para o 17 É 10 10 é menor que 4 Não é Portanto não faço nada 11 para o 17 Dá 6 Não faço nada Menos 3 para o 17 Dá 20 Não faço nada 40 para o 17 Dá 23 E assim por diante Né Então eu vou ter 101 45 22 É 5 Claro tá Depois do 21 Portanto não faço nada O 0 dá 17 31 também não O 3 também não Opa Agora cheguei no 15 Eu vou verificar Qual a distância Do 15 Para o 17 Né Então eu vou verificar Que eu tenho 2 De distância 2 é menor que 4 É O que acontece então 2 vem para cá E eu pego As novas posições De i e de j Ou seja Esse cara aqui Que é o 15 Ele está em I igual a 3 E j Igual a 0 Certo Vou verificar o 8 Vou ver que ele não é menor que 2 O 9 não é menor que 2 E o 90 Também não vai dar Menor que 2 Certo Então a resposta final Do algoritmo Teria que ser I igual a 3 E j Igual a 0 Nesse caso É isso que a gente vai implementar Vamos lá então Temos uma matriz 4 por 4 Eu não tenho agora Contabilização de zeros Vamos deixar aqui em branco A medida que A gente pode olhar para isso daqui E já saber Que a gente vai precisar Ler um número Né Número Ler um número A gente vai precisar então Guardar a posição de i Posição de j E E E uma variável que contabilize a distância Né É A menor distância encontrada A gente pode até mudar o nome Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Diferença Talvez Vamos chamar né Porque é a diferença Do número informado E do valor da matriz Tá Vou chamar essa variável De diferença Então Então nós vamos ter Como é uma matriz De O enunciado está dizendo Que é uma matriz De valores reais Nossa variável Diferença Diferença Juntamente né Com os valores da matriz Nossa variável Diferença Ela Vai ser também Do tipo float E aqui nós vamos ter então O i e o j Que são valores inteiros Já vão ser usados Para indexar as matrizes Mas A posição Em que o número Se encontra Eu vou chamar de Posição I E E posição J Certo Que serão as As posições Em que aquele número Mais próximo Vai estar Tá legal Obviamente Poderiam ter quaisquer Outros nomes E a matriz É uma matriz 4 por 4 Então tá Vamos jogar os valores Aqui então também Eu vou ter uma nova Coluna agora Então vai ser linha 0 Coluna 3 Depois eu coloco os valores Se bem que é mais fácil A gente já deixar Copiar as linhas Bom É melhor deixar Porque os indexadores Eles estão corretos Nesse caso ali Então nós temos 4 linhas apenas Essa última linha cai Lembrando que a gente Tá fazendo isso Pra não precisar Ficar informando 16 valores Pelo monitor serial Tá legal Vamos colocar aqui Tá aqui Nossa matriz 4 por 4 Só vamos trazer Aqueles valores De lá pra cá Não precisariam ser eles Mas a gente já pode Fazer a validação Aqui né Então 21 Sim Vamos colocar agora Por colunas né 21 Menos 13 22 15 21 Menos 3 22 15 5 40 08 Ó o 08 Já tava ali 5 40 08 701 31 9 7 101 31 9 E 11 Menos 45 3 90 11 Menos 45 3 90 Tá legal Então ali os nossos valores O que a gente precisa fazer então Ó Bom Primeira coisa Vamos perguntar Qual o número Que a pessoa Né Quer analisar então Né Informe O número A Ser Verificado Serial print Que não tem mais isso daqui também E aí nós temos então né While Not Serial Ponto Available A nossa variável que vai guardar esse valor Nós não dissemos aqui em cima Mas ele é um número float Porque a nossa matriz Não necessariamente né Podia ser um inteiro também Mas a nossa matriz é de floats Vão Fazer com que o número então Também seja O número então a ser analisado Vai receber então Serial.parse Floating Daquilo que foi informado na serial Legal Já temos o número Então agora Nós precisamos Percorrer a matriz Fazendo essas verificações Certo Primeira coisa que nós vamos fazer Já falei sobre isso em vídeos anteriores Se vocês não entenderem isso Vocês teriam que verificar Nos vídeos anteriores Não me recordo precisamente em qual Mas eu acredito que tenha sido No primeiro ou no segundo vídeo Em que a gente aborda vetores Para se verificar qual era o menor Ou maior valor que tinha dentro de um vetor Certo Eu vou fazer a atribuição Eu vou fazer a atribuição De valor inicial Para essas variáveis aqui Uma vez que eu especulo Que eu preciso jogar Pelo menos um dos valores A título de comparação Para dentro dessa matriz Para que eu possa sair comparando Com os outros Eu não posso partir de valores Que não existam na matriz Então eu vou especular que Em primeiro lugar Diferença Nada mais vai ser Do que Isso antes de eu iniciar o processamento O número Que foi informado Menos a primeira posição da matriz Que é a matriz de índice Zero Linha zero Portanto Coluna zero Certo Então eu já estou dizendo Nesse momento Que a menor das diferenças Está na posição Zero zero Da matriz Depois eu vou verificar Se eu estou errado Estou dizendo isso Se eu estou dizendo isso Significa então Que a variável Eu chamei de Pos i Posição i E aqui eu teria Posição j Significa que Nesse momento Posição i É zero Porque eu estou na linha zero E posição j Também é zero Agora eu vou percorrer a matriz Se eu encontrar Se eu encontrar Uma diferença menor Eu mudo todos esses valores Mudo o valor da diferença Mudo o valor da posição i Mudo o valor da posição j Está legal? Existe uma pequena coisa Que a gente precisa considerar agora Quando eu estava explicando Antes eu me lembrei Aqui nós teríamos Uma seguinte situação E se acontecer Desse número informado Ser negativo E esse número ser positivo Ele daria um número negativo A seguinte situação Por exemplo Aqui nós teríamos Nesse caso a gente viu Que ele teria que dar isso Como resposta Como a diferença sendo 2 Aqui eu tinha 15 Certo? Porque eu estava fazendo o que? Eu estava analisando o número 17 Então eu sempre fiz 17 menos 15 Certo? Então deu 2 Só que vejam bem Se eu fizesse 17 menos 21 Daria menos 4 da diferença E menos 4 é menor que 2 positivo Portanto ele diria Que esse número está mais próximo Do 17 do que o número 15 Então obviamente Qual a resposta para isso? A solução para isso A gente precisa implementar O módulo da distância Certo? Porque a distância do 17 para o 21 Em módulo Ela é igual a 4 Não me interessa se eu faço 17 menos 21 Ou 21 menos 17 E a distância em módulo Do 17 para o 15 é 2 Não me interessa se eu faça 17 menos 15 Ou 15 menos 17 Precisamos do que então? Precisamos da função Que nos retorna o módulo Das diferenças Tá? Então Em algumas linguagens A gente usa A função ABS Tá? Que é a diferença absoluta Certo? Vamos ver se no Arduino Também funciona Com a função ABS Se ele der um erro De compilação Depois a gente parte Para o Google Tá? Eu não me recordo também Como que Qual é a função Que faz isso Mas provavelmente seja Tá? Vamos adiante então Percorremos a matriz Então agora Olhando de 1 por 1 For i Recebe 0 Enquanto i menor que 4 São 4 linhas i mais mais Início Fim For j Recebe 0 Enquanto j For menor que 4 j mais mais Início E fim O que eu preciso ver agora então? Eu vou Para cada um dos casos Calcular a diferença Só falta mais uma coisa Para a gente fazer aqui Número 17 Posição de diferença É igual a 2 Não Tudo bem Nós não vamos precisar A gente pode analisar direto C Poderíamos atribuir Para uma outra variável também Mas nós vamos fazer Isso daqui Vejam bem Eu vou calcular agora Novamente Para cada uma das posições I e j A diferença Em módulo Encontrada Se essa diferença Em módulo Encontrada For Menor Do que Eu tenho Guardado Como sendo A menor das diferenças Dentro da variável Diferença Significa que eu tenho que fazer Uma nova troca Porque eu encontrei Uma diferença menor Eu encontrei um número Mais próximo Do que aquele Que eu tinha guardado E onde está Esse número Está na coluna J Linha i Então se isso aqui For verdadeiro Eu tenho que realizar Uma troca Certo? Ou seja A minha variável Diferença Que Antes tinha Qualquer outro valor Vai ter que receber A nova diferença Que ela tem Para O número informado Só que agora Sendo um valor menor Ou seja Ela vai guardar A menor das diferenças Bem conforme A gente fez A implementação Aqui Quando a gente Fez aquele teste Então a nova Diferença Vai ser Exatamente Esse cálculo Aqui Porque ele já fez Essa verificação Ele já fez Essa verificação E viu Que Esse valor Aqui Era menor Do que O que tinha Guardado Dentro da minha Variável Diferença Uma vez que ele Constatou isso Então Este valor Menor Certo? Vai ser jogado Para dentro Da própria Variável Então ela guarda Nesse momento A menor Das diferenças Certo? Para que ele possa Continuar as verificações Depois E agora O que eu encontrei? Eu encontrei Uma nova Posição De E eu encontrei Uma nova Posição J Preciso guardar Isso aqui Também Para saber Onde é que está Só isso aqui Se não cometemos Nenhum Erro É só isso aqui Está pronto Só faltaria dizer É lógico Aqui é o final Então Serial Ponto Print Vamos colocar um print O A menor Diferença A menor Diferença Encontrada Foi Dois pontos Fecha Vamos exibir Agora Com o println Então O conteúdo Que foi guardado Dentro Da variável Diferença E agora Vamos dizer assim O Número Mais Próximo Do Número Informado O Número Mais próximo Do Número Informado Encontra-se Na Posição Dois pontos E agora Vamos exibir O que Serial Print Vamos colocar Aqui Linha Aí a gente Exibe o Número Da linha Serial Print Isso Foi Guardado Dentro Da variável Pós I Posição De Linha Tal E aqui A mesma Coisa Para a coluna Ele escreve Tudo em uma linha Só Linha Tal Coluna Posição De J E agora Um LN Apesar De que ele Vai fazer Isso Somente Uma Vez Acredito Que Esteja Certinho Vamos rodar Para ver Não deu Nenhum Erro Às vezes A gente Erra Bastante Às vezes Não Erra Nada Vou colocar O monitor Serial Vamos Apagar Tudo Aqui Para a simulação Iniciar De novo Então Vamos ver A gente Já informou Os valores Para não Precisar Ficar Digitando Então Vamos analisar O 17 Se a gente Informar O 17 Ele vai Ter que Dizer Que Ele vai Ter que Dizer Que A menor Diferença Encontrada Foi 2 Linha 3 Coluna 0 Vamos ver A menor Diferença Encontrada Foi 2 O número Mais Próximo Do número Informado Encontra Encontra Na Posição Linha 3 Coluna 0 Diferença Foi 2 Isso Encontra Se Na Linha 3 Coluna 0 Deu bem Certinho Linha 3 Coluna 0 Vamos Corrigir Só Essa Apresentação Aqui Final Colocar Um LN Depois De Exibir A Diferença Aqui Serial Print Serial Print LN Que E O Resto Deu Certo Tá Vamos Fazer Um Novo Teste Agora Vamos Colocar Vamos Colocar Um Outro Número Vamos Analisar Já Vamos Colocar Em Execução Ah Tá Na Verdade Tem Que Mudar Lá Dentro Não Informe Notar Tá Certo Apagar Parar Simulação Iniciar Agora Vamos Ver o Seguinte Vamos Vir Para Cá Vamos Fazer Um Novo Teste É Bem Fácil Vamos Colocar Um Número Menos 44 Número Menos 44 Ele Vai Fazer Todo O Processamento E Vai Ter Que Nos Dizer Que O Menos 44 Está Mais Próximo Do Número Do Número Menos 45 Que Está Na Posição I Igual A 1 I Igual A 1 J Igual A 3 Sendo Que A Diferença Entre Menos 44 E Menos 45 Em Módulo É Igual A 1 É Verdade Menos 44 Menos 45 Né Famoso Menos Com Menos Que Dá Mais Ele Nos Daria 1 Positivo E Se Fizéssemos O Inverso Também Como Estamos Extraindo O Módulo Não Há Problema Nenhum Menos 45 Menos Menos 44 Seria Menos 44 Menos 45 Mais 44 Que Daria Menos 1 Negativo Porém Módulo Ele Fica Igual 1 Então Se Informarmos Para Esses Mesmos Valores O Número Menos 44 Nós Vamos Ter Que Ter Isso Como Resposta Vamos Ver Diferença 1 Linha 1 Coluna 3 Número Então Menos 44 Opa Só Se Nos Enganamos Vamos Ver Vamos Ver Quem Foi Então O Número Talvez A gente Tenha Se Enganado Mas Não De 1 De Diferença É Meio Difícil A menor Diferença Encontrada Foi 41 O Número Mais Próximo Número Informático Contribuição Linha 1 Coluna 0 Linha 1 Coluna 0 Do Menos 3 Para O Menos 44 Certamente Tem Alguma Coisa Errada Vamos Investigar O Que Aconteceu Vamos Ver Então O Que Aconteceu De Errado For J Menor Que 4 I J Se o Número Informado Foi Menos 44 Ele Apontou Que Estava Na Linha 1 Coluna 0 Menos 3 Para O Menos 44 Eu estou Fazendo A Diferença Receber O Número Informado Menos O Número Da Matriz Então Aqui Esse Cálculo Aqui Ele Daria O Número Informado Do Do Menos 44 Mais 45 Daria 1 Será Mais Próximo Para O 3 Não Tem Alguma Coisa Errada E Alguma Coisa Muito Muito Explicitamente Errada Porque Vamos ver se os valores Que a gente colocou Estão Corretos Também 21 Menos 3 22 15 5 40 0 8 Ah pronto Já peguei o problema Já peguei o problema Pessoal Não sei se vocês pegaram Também Mas vejam bem Tem que colocar uma observação Assistir aos vídeos Até o final Sempre Porque Só no final Que Eles estarão Certos Vejam bem Quando eu fui fazer a atribuição Olha só Linha 0 Coluna 0 Linha 1 Coluna 0 Linha 2 Coluna 0 3 Coluna 0 Tá certo Aqui Idem Para A coluna 1 0 1 2 3 Para a coluna 2 E 0 1 Vamos parar aqui 0 1 2 3 Para a coluna 3 Tá legal Certamente ele jogou os valores Olha quem estava ali O menos 45 O menos 45 Estava justamente Num desses Valores Que foram atribuídos E foram jogados Para lugar errado Vamos fazer de novo Para o número 17 O número 17 Tinha que estar Na linha 3 coluna 0 Com diferença de 2 Vamos colocar aqui Número 17 Diferença foi 2 Linha 3 Coluna 0 Linha 3 Coluna 0 Realmente O 15 Era o mais perto Do 17 E agora Para o menos 44 Vamos executar o programa De novo Parar simulação Apagar Iniciar Temos o menos 44 Então Agora tem que dar certo A menor diferença Encontrada foi 1 Como prevíamos Então né Linha 1 Coluna 3 Linha 1 Coluna 3 Diferença 1 Vamos testar mais 1 Vamos colocar aqui Só para facilitar Vamos colocar o número 32.5 32.5 Ele vai ter que estar A 1.5 De diferença Do 31 Que encontra-se Na linha 2 Coluna 2 Número a ser verificado 32.5 A menor diferença Foi 1.5 O número mais próximo Do número informado Encontra-se Na posição Linha 2 Coluna 2 Bem certinho Tá legal? Pessoal Ficamos por aqui Nesse vídeo Fizemos a implementação De 3 Desses exercícios Até o número 4 Depois vamos continuar Então Na sequência Fazendo mais algumas Espero que tenham entendido Dúvidas Entre em contato De repente De repente Se for o caso De alguma pessoa Pelo YouTube Também pode entrar Em contato Se pegou algum errinho Alguma coisinha Nos comentários E Fica à disposição Nesse vídeo Ficamos por aqui Até o próximo Obrigado Tchau Tchau Tchau